No dia 20 de janeiro, sábado passado, nós tivemos uma invasão de terra na região da Vila Menk, com aproximadamente 500 pessoas que vieram em 10 ônibus, frisando que são pessoas que não residem em Osasco. Chegou para nós essa notícia desde as duas horas da manhã e nós já iniciamos o planejamento para a desocupação imediata desse terreno. Foi feita uma operação com o apoio das forças táticas da região do CPM-8 e com os BAEPs da região metropolitana, englobando São Bernardo e Guarulhos. Por volta das 14h, nós reunimos o nosso efetivo. Às 14h30, iniciamos o deslocamento e às 15h, nós efetuamos a operação propriamente dita. Deixo bem claro que não houve feridos nessa operação e de imediato, em torno de 10 a 15 minutos, os invasores de terras foram retirados do local, não houve qualquer tipo de ferido e logo após a perícia, foi feito um registro de ocorrência no DP, logo após o local ser periciado, foi reintegrado ou devolvido ao representante do proprietário do terreno.